Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Denis Chamas, eu sou gerente de transformação de IT da Philip Morris e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre o meu trabalho e o trabalho de tantas pessoas, tantos times e o compromisso da nossa organização com a inovação e o quanto isso é importante para a gente. Imagina que desde 2018 a Philip Morris já investiu mais de 7.2 bilhões de dólares no desenvolvimento, na avaliação científica e na criação de produtos de risco reduzido. Então acho que esse é um compromisso bem firme que a gente tem na organização e a gente está vivendo isso numa escala global. Então é muito relevante, muito interessante para uma pessoa até que não tem tanto tempo de casa quanto eu poder vivenciar e ser parte da transformação de um negócio tão interessante, tão complexo. Então como que a gente faz para se transformar para essa mudança? Esse produto que vocês estão vendo aí atrás é o Icos, a primeira versão dele e ele é um dos nossos carro-chefes nesse mundo de tabaco aquecido, de produtos sem fumaça. Enfim, é um novo jeito de trabalhar e de ter risco reduzido para o fumante adulto. Então imagina que mais de 11 milhões de pessoas já se converteram do cigarro normal para o Icos. Então acho que essa é uma grande vitória e esse é um caminho muito interessante para a gente. E imagina sair do cigarro convencional para um produto que tem uma base eletrônica, que tem uma tecnologia completamente diferente e toda a organização que tem em volta disso é muito interessante e é um desafio gigantesco para a gente. Então a gente imagina e a gente tem muita vontade que até 2025 a gente possa estar com mais de 40 milhões de pessoas migradas para esse tipo de plataforma de risco reduzido e também entregar um impacto muito positivo para o nosso mundo. Então essa é um pouco da nossa jornada do que a gente está construindo até agora. E tudo isso é uma mudança muito radical e o nosso objetivo é fazer isso diferente, fazer isso direito. Então a ideia é que a gente possa sair de um cavalo para um carro que nem o Ford fez, uma mudança radical, uma inovação radical, em vez de montar uma coisa completamente esquisita que não serve a nenhum fim. Então o nosso desafio como inovação, como organização, como agentes dessa transformação é justamente fazer isso do melhor jeito possível. Então começando, no coração de tudo isso tem a questão de ser customer-centric, entender quem está em volta da gente, entender o nosso varejista, entender o nosso consumidor e tentar estar sempre pronto um passo à frente para oferecer para eles novas práticas, novos jeitos de construir relações e trazer esse produto e trazer tudo o que a gente tem de melhor para o nosso consumidor final. Então o nosso objetivo aqui é parar de ser uma organização que só trabalha para ela mesma, olhando para aqueles objetivos muito antigos que tanto a gente vê na indústria, em vários mercados, a gente conseguir fazer essa transformação começando por nós mesmos. Então entregar resultado para quem importa, para quem está realmente precisando disso. E obviamente liberar tempo para inovação. Então inovar tem um papel muito grande na parte de ser eficiente, de trazer soluções, de buscar aqueles pequenos desafios e os grandes e tratar eles de vários jeitos para conseguir ter várias entregas e várias respostas para isso e obviamente liberar o tempo do nosso time, liberar as ideias, liberar os engajamentos para a gente conseguir construir soluções grandes e interessantes. E temos muitos desafios à frente. Os desafios não param e a gente, de certa forma, é apaixonado por isso. Isso move muito a gente. Bom, parte do nosso trabalho é justamente entender que a gente não tem todas as respostas. Então isso é parte de um trabalho de cultura, que o nosso time de pessoas de cultura obviamente faz muito bem. E isso é muito importante para a gente conseguir abraçar outras coisas, por exemplo, como a diversidade de pensamento, de ideias, de tudo que você possa imaginar. E a gente sabe que isso é uma condição fundamental para a gente ter sucesso daqui para frente, no nosso negócio de hoje e no negócio que a gente quer construir daqui para frente. Então a diversidade para a gente é outro ponto central dessa transformação e a gente acredita muito nisso e esse é um vetor fundamental para o sucesso da inovação dentro de uma organização. E obviamente construir conexões genuínas com o nosso ecossistema empreendedor. A gente fez trabalhos super interessantes com o time do César em Recife. A gente tem outros trabalhos muito interessantes em curso com o time do Novo Lab em São Carlos. A gente fez inclusive um evento com eles que se chamava Datatom para resolver um problema de dados que a gente tem. Então se conectar, entender e ser parte de tudo isso para a gente é fundamental. E de novo, a gente não tem essas respostas, mas essas pessoas são muito mais capacitadas que a gente em vários segmentos, em várias tecnologias emergentes e estar próximo delas nos coloca em uma posição muito interessante de protagonista e conseguir trazer isso para a nossa indústria e trazer o impacto positivo que a gente busca tanto. E inovação aberta para a gente é o que sumariza tudo isso de alguma forma. No passado a gente ficou muito feliz de ser parte desse ranking, de estar participando, de conseguir ótimos resultados. A gente acredita muito nisso. A gente espera muito continuar essa história com o 100 Open Startups esse ano também com mais premiação e mais reconhecimento. Para a gente é muito valioso e muito importante para, de alguma forma, chancelar todo o trabalho e todo o comprometimento que a gente tem com a inovação e com a transformação de negócio. E de verdade, né? Obviamente. Bom, e squads a gente chegou nesse ano, a gente está chegando ao nosso décimo squad. Imagina que ano passado, em abril, eu fui parte, inclusive, de um squad. A gente estava no segundo time. E mais ou menos um ano depois a gente já mais que duplicou isso, triplicou. Então a gente está com resultados super interessantes. E é incrível ver como a gente consegue trazer uma organização que está se transformando ao mesmo tempo, ter contato com esses squads, ter pessoas voltando para os grupos, ter novas pessoas entrando, se aclimatando e construindo essa cultura que a gente quer tanto que seja capaz de levar a gente ao nosso futuro sem fumaça. E a vida acadêmica também para a gente é muito importante. A gente construiu, no ano passado, em Santa Cruz do Sul, um programa vencedor chamado Pegasus, que justamente fala muito dessa conexão entre a empresa e a academia. E a gente conseguiu levar para alguns alunos dentro desse programa vários desafios do negócio do nosso dia a dia. E eles tiveram a oportunidade de ter essa primeira experiência dentro de uma organização global e resolvendo problemas de verdade. O resultado foi incrível. E isso moveu a gente para tentar fazer isso de novo esse ano. Obviamente a pandemia está atrapalhando bastante a gente nesse caminho, mas a gente não desistiu ainda e a gente está buscando uma forma de construir uma conexão com a academia ainda mais forte esse ano e levar todo o aprendizado do ano passado para ser o combustível para maiores e melhores resultados ainda esse ano. Enfim, quando a gente tem um time eficiente, um time que é capaz de inovar, que tem todo esse tipo de estimulação e contatos para construir as grandes coisas, a gente consegue ter novos superpoderes, novos superpoderes que sejam novas formas de trabalhar, novas ferramentas, novos tipos de parceiro que a gente pode usar nessa jornada. A gente tem, obviamente, resultados incríveis aqui para a gente sempre dividir com vocês e trazer para o mercado. Então, a gente é muito orgulhoso do que a gente faz e eu agradeço muito o tempo de vocês e por estar aqui de novo. Então, eu fico à disposição. Meu nome é Denis Chamas, pode me procurar no LinkedIn ou pode me escrever, denis.chamas.pmi.com Estamos à disposição e estamos muito felizes aqui novamente. Muito obrigado, gente, e até a próxima.